Música Olá, eu sou o Johnny, professor de matemática do pré-vestibular popular alternativo. Estou aqui para te dar umas dicas para a prova. No que se refere a função do primeiro grau, devemos lembrar que ela é do tipo ax mais b, onde a nos indica a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular. E o b nos mostra onde o gráfico vai cortar o eixo y, neste caso, coeficiente linear. Já para a função do segundo grau, fdx é igual a ax² mais bx mais c. O a nos indica a concavidade da parábola, se for positivo para cima e se for negativo para baixo. Para achar as raízes, lembrar da fórmula de Bhaskara. x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, dividido por 2a. O vértice também é muito importante. A coordenada x do vértice vale menos b sobre 2a, e a coordenada y vale menos delta sobre 4a. Na parte de exponencial e logaritmo, dá uma revisada nas propriedades, e sempre lembrar que uma é a inversa da outra. Se liga na parte da estatística, olhe bem os gráficos, leia com atenção a fonte sobre o que se trata. E também é importante a unidade, por exemplo, algo que relacione tempo, pode ser em dias, meses ou anos. Isso pode te ajudar na interpretação do exercício. No conteúdo de progressões, recorde a razão da PA. R é igual a A2 menos A1. A fórmula do termo geral, AN é igual a A1, mais N menos 1, vezes a razão. A fórmula da soma é, SN é igual a A1 mais AN, vezes N, dividido por 2. Já para PG, encontramos a razão dividindo A2 por A1. A fórmula do termo geral é, AN é igual a A1, vezes Q elevado a N menos 1. E para a soma finita dos termos de uma PG, temos SN é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. E já para aqueles casos de somas infinitas, temos que a soma total é somente A1 dividido por 1 menos Q. Agora falando um pouco sobre a análise combinatória. Se tivermos elementos distintos que formem um conjunto maior, pelo princípio fundamental da contagem, apenas multiplicamos o valor de cada elemento. Por exemplo, 3 camisas e 4 calças. 3 vezes 4 é igual a 12, que são 12 maneiras de se vestir. Permutação. Temos a mesma quantidade de elementos e espaços, apenas calculamos o fatorial do número, N fatorial. Lembrando que o fatorial é o produto do número e de todos os valores anteriores a ele até chegar a 1. Caso tenhamos elementos repetidos, devemos dividir pelo fatorial do valor de cada elemento. Arranjo e combinação, temos a quantidade de elementos maior do que a quantidade de espaços. Se a ordem importar, usamos o arranjo, se não a combinação. Recorde as fórmulas das áreas e perímetros de todas as figuras planas, pois isso será importante na resolução de exercícios de geometria espacial. Lembre que para os prismas e cilindros, temos que a área total é duas vezes a área da base, mais as áreas laterais. Lembrando que temos os retângulos nas laterais. E o volume é igual à área da base vezes a altura. Já para pirâmides e cônes, a área total é igual à área da base, mais as áreas laterais, onde temos triângulos nas áreas laterais. E o volume vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3. Para o caso particular da esfera, é bom recordar que a área da superfície vale 4 vezes π vezes o raio elevado ao quadrado. E o volume da esfera é 4 terços de π vezes r³. Lembre as três relações no triângulo retângulo. Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou ainda, seno sobre cosseno. É importante se ligar na relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado dx mais cosseno ao quadrado dx é igual a 1. Faça um desenho com calma. Tente tirar os dados do exercício com atenção, pois é fácil confundir essas medidas. A tabelinha de 30, 45 e 60 graus já deve estar em mente. Lembre que temos seno positivo nos dois primeiros quadrantes. Tangente no primeiro e no terceiro e cosseno no primeiro e no quarto. Nos outros, o valor será sempre negativo. Para calcular a transposta de uma matriz, trocamos as linhas pelas colunas dela. Revise as operações com matrizes, principalmente a multiplicação. Para o cálculo determinante, temos a regra de Sarros, que facilita bastante as contas. Ou resolva por Laplace, no caso de ter uma matriz de ordem maior que 3. Lembre também que para resolver sistemas, temos a técnica de escalonamento. Faça a prova com calma, leve água e fique concentrado, pois agora é a hora de colocar em prática conhecimento adquirido durante o ano. Faça a prova com calma.